Música Quero louvar-te, sempre mais e mais Buscar o teu querer, a tua graça com isso Quero louvar-te Bom dia! E a família como vai? Muita alegria, estamos aqui mais uma vez Pra junto com você, rezarmos pelas nossas famílias Obrigada a você que está nos acompanhando E hoje, esse programa, nós estamos recebendo uma visita Visita de um casal, um casal aqui da paróquia Paroquianos aqui da paróquia de São Pedro E é muito, muito bom receber visita E quando nós recebemos visita, nosso coração se enche de alegria É assim na nossa família, quando alguém vem visitar a nossa família, a nossa casa E hoje nós estamos assim, transbordando de alegria Porque estamos com um casal amigo, um casal daqui da paróquia E que veio falar um pouquinho pra nós Veio nos explicar sobre o que está acontecendo aí durante esse mês de agosto Que nós temos tantas comemorações, né? É um mês, é um mês cheio, cheio, voltado de alegrias, de graças Para a família A igreja se preocupa A igreja sai, vai em saída Para resgatar as famílias, para evangelizar Essa é a preocupação do nosso Papa Francisco Trazer, resgatar as famílias E nada melhor do que nós falarmos hoje um pouquinho Do que vai estar começando, estar acontecendo na próxima semana A partir do dia 11 até o dia 17 Que é a Semana Nacional da Família Eu me chamo Liana Nós estamos aqui no programa E a família como vai? Bem-vindo, meu bem Olá, bom dia, amor Bom dia aos nossos convidados Sejam bem-vindos Você que nos assiste Deus te abençoe E que esse tema possa realmente Vim esquentar o seu coração Em relação a tudo isso que a gente sempre vem falando Sobre a família Sobre o valor da família Sobre o amor Em nosso lar Que a gente tem que ter com as pessoas que estão ao nosso lado Seja bem-vindo, Henrique, Simone Obrigada Nós, hoje eu gostaria de começar com vocês Com o Evangelho que está lá em Mateus A palavra de Deus, a Sagrada Escritura Sempre é bom meditarmos a palavra de Deus E esse programa e a família como vai Não pode ser diferente Nós temos que caminhar junto com a palavra de Deus E hoje Jesus nos diz o seguinte Lá em Mateus capítulo 16 Versículo 24 até o 28 Em seguida Jesus disse a seus discípulos Se alguém quiser vir comigo Renuncie-se a si mesmo Tome sua cruz e siga-me Porque aquele que quiser salvar a sua vida Irá perdê-la Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida Por minha causa Irá recobrá-la Que servirá um homem ganhar o mundo inteiro E venha prejudicar a sua vida Ou que dará um homem em troca de sua vida Porque o filho do homem Há de vir na glória de seu pai com seus anjos E então recompensará a cada um Segundo suas obras Em verdade vos declaro Muitos destes que aqui estão Não verão a morte Sem que tenham visto o filho do homem Voltar na majestade do seu reino Essas são palavras para nós Palavras para nós hoje Que nós possamos entender O que Jesus está querendo nos dizer Em renunciar Em seguir a ele Em querer estar no caminho da verdade O caminho da luz Que é Jesus Cristo E não é fácil estarmos aqui E hoje com o Henrique Com a Simone Eles também renunciam Estão sempre renunciando Para estar no caminho Para estar evangelizando Eles são os coordenadores Da pastoral familiar Aqui da paróquia de São Pedro E é por isso que nós estamos tão felizes Em recebê-los aqui Porque eles vivenciam diariamente Com muitas famílias E é isso que eu gostaria Que eles partilhassem um pouquinho Conosco nesse momento Como está a pastoral de vocês Como que faz para participar Da pastoral familiar Qual que é a importância Da pastoral familiar No dia de hoje na paróquia Você Simone Bom dia Como a Euliana falou Nós aqui da Da igreja São Pedro Estamos convidando Todas aquelas pessoas Que querem participar Que querem participar De uma pastoral Aqui tem a pastoral familiar Que estamos reunidos Toda terça-feira Às 20 horas E não precisa ser só casal Que muitas vezes A pessoa fala Pastoral familiar É só para casais? Não Pode vir Seja solteiro Muitos jovens também Nós temos jovens Na nossa pastoral Então que todos Estão convidados A participar E que sejam bem-vindos Estamos aqui Para acolher todos Simona A gente ouve Muitas famílias Falarem assim Não, não tem como Eu participar De nenhuma pastoral No momento Porque minhas crianças São crianças pequenas ainda Vão me dar muito trabalho Como que é esse acolhimento Da pastoral familiar Para essas famílias Que têm as crianças? Boa observação Euliana Porque Inclusive lá na pastoral Temos muitas crianças Aí o que nós fizemos? Nós separamos uns dois casais Colocamos eles Numa salinha à frente E esses casais Ficam responsáveis Pelas nossas crianças As crianças dos outros casais Enquanto nós participamos Da reunião Fazemos a nossa reunião Aqueles casais Ficam responsáveis Por essas crianças E eles também Ficam Atentos Em trazer coisas Para Brincar com aquelas crianças Pipoca Refrigerante Às vezes Trazem uma televisão Para passar filmes Desenho Então eles vão Interagindo com as crianças Enquanto que os pais Participam da nossa reunião Muito bom Muito bom saber Que a pastoral familiar Também se preocupa Não se preocupa apenas Com o casal Mas se preocupa Com toda a família Henrique E o que realmente A pastoral familiar Faz? Qual é o papel dela? O que ela desenvolve? Exerce quais as funções? Bom dia, Eliana Bom dia a quem nos assiste A pastoral familiar Ela é encarregada No momento De vários custos Em relação à família Nós executamos O mutirão de casamento Só aqueles casais Que vivem juntos Mas não tem o sacramento Do matrimônio A gente propicia Para eles Esse matrimônio Que seja feito Sem nenhum custo Para os casais A pastoral também É responsável Pelo custo de noivos Aqueles casais Que desejam casar Da forma convencional Que a gente chama A gente proporciona O custo de noivo Para eles Esse sim Tem um custo Pequeno custo E a pastoral É responsável Por isso A pastoral também É responsável Pelas novenas Novenas de Natal Novena da família Novena da família Que o meu já disse Então a pastoral Ela é muito ampla Nesse sentido De acolher As famílias Aconselhamento Muitas vezes tem A pastoral Ela é dividida Em três pastas O Pré-matrimônio Pós-matrimônio E casas especiais Então nós pegamos As pastorais Dividimos entre os membros Cada membro Fica responsável Por uma pasta Aí vamos trabalhar No caso especiais As viúvas Problemas Assim que o pessoal Não seja casado Entendeu Então a pastoral familiar Tem esse intuito De trazer As famílias Como a Simone falou Não só casais Mas viúvas Solteiros Que estão passando Problemas A pastoral familiar Acolhe nesse sentido Uma coisa que a gente Observa também Que a pastoral familiar Além de se preocupar Com a família Ela ajuda também Nos grandes eventos Aqui da paróquia Qual é a função Da pastoral familiar Nesses grandes eventos Simone Bom Esses anos todos Que eu estou Aqui na paróquia Desde 2005 A gente sempre fica Responsável Pela alimentação A pastoral alimentação Para quem não sabe Família come muito Então eles tem costume Com isso A gente também Organiza os cafés Amanhã Tanto do dia dos pais Como dia das mães Então a gente fica Responsável Por essa Parte da alimentação Alimentação Isso é muito bom E assim o pessoal Cozinha muito bem Você que ainda não Lanchou aqui Vem e aproveite Olha venha Venha participar Da pastoral familiar Conosco aqui na paróquia Se você não é daqui da região Procura a paróquia mais próxima Da sua residência Mas faça parte Faça como a palavra de Deus Vem falando hoje para nós Renuncie Renuncie-se Então nós temos que nos Renunciar a alguma coisa Assim Não é fácil Participar De nada que vem de Deus Não é fácil Porque o inimigo Sempre nos puxa Nos tira E nos tira o foco E nós Como família Temos que ter esse foco De querer estar Na casa do pai De estar Levar a nossa família Para estar na casa do pai Porque é isso Nós estamos Nós cremos Na palavra de Deus E nós sabemos Os frutos Que nós vamos colher A partir do momento Que nós damos Esse passo na fé Que é estar A serviço de Deus E nós vemos Que a pastoral familiar Ela é bem ampla Não é somente Para os casais Para os viúvos Temos os casos especiais Como o Henrique mesmo disse Tem o todo Cuidado O zelo Com as crianças Tem todo aquele cuidado Com quem está querendo Formar uma família Que coisa mais linda Que nós hoje sabemos Que tem sim Muitas pessoas Ainda a favor da família Lutando pela família Isso é fato Nós temos que propagar Cada vez mais Esta alegria Que são os jovens Querendo se unir Em matrimônio Querendo constituir Uma família Querendo fazer Essa nova geração Uma geração santa E é isso Então venha sempre Venha sempre Participar Esteja sempre Em contato Com a paróquia Nesses movimentos Que é isso Que nos fortalece Muitas vezes A caminhada é difícil Muitas vezes Dentro da nossa casa Nós temos tantas dificuldades Mas sozinhos Parece que pesa Um pouco mais E quando nós Damos esse passo Na fé Como a palavra fala Para nós renunciarmos Se alguém quiser Vem comigo Renuncie-se E é sim Para caminhar com Jesus Nós temos que renunciar E muitas vezes E muitas vezes Nós renunciando Nós estamos Melhorando Em nós mesmos Muitas atitudes As nossas vontades E isso faz com que Nós possamos trazer Para nossa família Algo novo Algo novo Que é isso Que nós estamos precisando De dar esse passo Na fé E caminhar junto Com a igreja Família Caminhe junto Com a igreja Não deixe a igreja De lado Não Coloque a igreja Dentro da sua família E caminhe junto Amém? Amém E hoje Eu gostaria também De saber um pouquinho De vocês Porque vocês estão aí Nessa missão Uma missão muito bonita Vocês tem quantos anos De matrimônio Quantos filhos Como que foi A entrada de vocês Na pastoral Como é que vocês recebem Essa missão Tão bonita Que é estar à frente De uma pastoral familiar Bom Nós temos 26 anos de casados Duas filhas E Nós viemos Para cá Para São Pedro Através de um convite Para a gente Vivenciar O ECC Aqui da São Pedro E de lá para cá Nunca mais Eu Saí daqui Aqui eu falo Que é minha segunda casa Como o nosso Paroco mesmo fala Que o primeiro lugar É a nossa igreja doméstica O nosso lar Nossa família E aqui A minha Segunda casa Como eu já disse E eu fico E eu estou muito satisfeita Também Por ter recebido Essa missão Agora nesse segundo semestre Vou fazer O que eu posso fazer De melhor De mim Para os nossos irmãos Porque eu falo Que a pastoral familiar Não é só Eu e Henrique Mas sim Nós somos uma família Nós somos Ao todo 80 membros Não é isso Henrique? Então nós somos Mais ou menos 80 Então são 80 Vou dizer Casais Pessoas Para a gente tomar conta Porque casais Vamos dizer Colocando Então são 40 Então são famílias Que nós podemos Estar ali Sempre do nosso lado Acolher Participando Dentro da sua Própria casa Com esse acolhimento Da pastoral familiar Que bom Que bom E que Deus abençoe Vocês nessa missão Só que esse mês de agosto Nós estamos Também Iremos vivenciar Na próxima semana A semana nacional Da família Em todas as paróquias É colocado Essa semana nacional Para realmente ser vivida Realmente resgatar as famílias Para a igreja E quem geralmente Fica à frente Das paróquias Em relação a esse movimento Da semana da família É a pastoral familiar E é por isso também Que eles foram convidados hoje Para nos falar um pouquinho Dessa semana da família Essa semana nacional Que se inicia Na próxima semana E eu quero passar Para vocês o microfone Para vocês explicarem Para nós O que é essa semana nacional Porque em todas as igrejas Está sendo falado Está sendo divulgado Mas qual é a importância Como se faz Para participar De que maneira A gente pode Estar convidando Quem está nos assistindo Nesse momento Para entrar em contato Para realmente participar Como é chamado Para realmente participar Dessa semana familiar Essa semana da família Bem, Uliana Como você falou mesmo Como nós estamos já iniciando A semana da família Vai ter Vai ter Vai ter Vai iniciar Vai ter abertura Lá na Na catedral Metropolitana de Brasília Que será No dia 10 Às 14 horas Com o Dom Sérgio Dom Sérgio da Rocha E esse convite E esse convite Não estende Só para a igreja Pastoral Familiar Não É para toda a comunidade Então esse convite São para todos Aqueles que queiram participar Nesse sábado A partir das 14 horas Lá na Na catedral Então E vai ter Essa abertura E também Vamos ter um momento Especial Que Dom Sérgio Vai fazer Com aqueles casais Que tem mais de 55 anos De casado Então o casal Que nós estamos levando Representando aqui Vamos se dizer A nossa igreja É o casal Pinheiro e Dorinha Então nós vamos Levá-los Que vai lá Vai ter um momento Com eles Representando A família Esses tantos anos De casado Que o Dom Sérgio Vai fazer com esses casais Não só daqui da São Pedro Mas como das outras igrejas também E Essa É como vai iniciar No sábado E aqui Nós Da pastoral familiar Fizemos assim Como a nossa pastoral É muito grande E Hoje as famílias Estão Vivendo Aqui em Brasília Eu vou dizer O exemplo Que nós temos aqui Hoje as pessoas Moram em lugares Menores Mais pequenos Porque o corre-corre Da rotina Assim Apartamento Então não caberia Todos os nossos casais Os nossos membros Então o que nós fizemos Dividimos a pastorais Em grupos E esses grupos Mais ou menos De 10 15 pessoas Cada um Vai procurar Uma família Para rezar Durante essa semana Da pastoral Desculpa Durante essa semana Da família Então vão ser procurados Casas Famílias Não só paroquianos Não só aqui de Taguatinga Mas também pode ser De outras Regiões administrativas Como Ceilândia Brasilândia Porque aonde eles Querem que a gente vá A gente vai A gente não está Só preso aqui No nosso setor A gente leva A gente expande Esse momento Com as famílias Para levar Essa palavra Para trazer Resgatar Essa família Para a nossa casa Para a nossa Paróquia Então haverá Uma abertura No próximo domingo No sábado É dia 10 Hoje dia 9 Dia 10 Então que é amanhã Já é amanhã Que é amanhã No dia 10 Que vai ter a abertura Então com o Dom Sérgio Dom Sérgio da Rocha A abertura Nacional da família Da semana da família E o que é curioso Que o nosso programa Se chama E a família Como vai E sim Fiquei muito feliz Quando eu vi O tema Dessa semana Desse ano de 2019 Que é A família Como vai Então tem tudo a ver Com o nosso programa Porque é a nossa intenção É a intenção Da igreja Resgatar realmente Ir atrás Dessas famílias Porque muitas famílias Já estevem presentes Na igreja E por vários motivos Vão se afastando E nesse afastamento Se torna tão difícil Depois retornar E nada melhor Do que receber uma visita É muito bom Receber uma visita Então assim Que bom que vocês Estão dispostos A gente vê A alegria de vocês Realmente Te estar conduzindo De ir a essas famílias Para resgatar Então a partir Depois do sábado Dia amanhã Que tem a abertura No domingo Dia 11 Que também teremos O dia dos pais Olha só Que mês abençoado Nós temos muito O que comemorar Em família Tudo que se fala Esse mês de agosto Se volta para a família Que coisa mais Mais boa Que é isso mesmo A família É o início de tudo É a nossa base Então por isso Que há importância Então a partir Da segunda-feira Então Ou no domingo mesmo Já tem algum encontro Em alguma casa Ou é a partir De segunda No dia 12 Que vocês programaram A partir de segunda-feira Dia 12 Nós vamos iniciar Com as As novenas Nas casas No total de o que São sete dias De 11 a 17 Então nós vamos Dividir Como a Simone falou Em grupos A gente vai evangelizar Uma boa Que a gente faça Cinco grupos A gente vai Vai evangelizar Umas 35 famílias Cada grupo Visita Cinco casas Sete casas Sete dias Cinco grupos Então é bem ampla O que a gente Como é que fala A gente abraça Nessa semana da família Uma faixa de 35 A 40 casas A gente Cada dia é numa casa Cada grupo Dividido Então é muito Olhando esse processo E abraçando Essa semana Aqui na paróquia Vai ter alguma finalização Já tem algum cronograma Que vocês estão programando Junto com o padre Para de repente No último dia Ter uma missa especial Para a família Nos anos anteriores A gente fez Esse encerramento Aqui na paróquia Mas a gente vai Conversar com o padre Para ver que realmente O que é que Pode ser feito Se já tem algum compromisso Ou não com o padre É porque eu acho Que seria Bem bacana Convidar essas famílias Mesmo que foram Vão ser visitadas Durante a semana Para nos encerramentos Acho que seria muito bonito Todos estarem presentes Na missa De repente o padre Dá uma benção especial Para esse pessoal Acho que seria Bem bacana Seria mesmo A gente vai conversar Com o padre Para ver se a gente Consegue fazer esse momento Com as famílias Seria muito interessante É E a família como vai É o nosso programa É um programa Que hoje nós estamos Cheios Irradiando aqui De alegria Por estar recebendo Um casal amigo Falando Das famílias Né Desse momento Que toda a igreja Celebra Toda a igreja Aqui no Brasil Celebra Essa semana Nacional Das famílias Isso é muito importante A gente ver O valor da família A gente vê Que realmente Tem uma pastoral Que cuida Né Porque É muito bonito Você ver Que Você Tá com a casa Cheia Em dia de festa É muito fácil Né Você Faz um Um churrasco Um asgalinhado E encher sua casa De convidados É muito fácil Mas e no momento De dificuldade Quem realmente Você pode convidar Nós vemos aqui Né Que a pastoral familiar Tem a equipe Né Para te ajudar Você que às vezes Tá passando Com algum problema Que precisa realmente De uma ajuda De uma oração Então busque né Esse casal aqui Eles sempre estão aqui Na paróquia Se eles não estiverem Na paróquia Você pode vir Deixar recado Na secretaria Que eles vão entrar Em contato com você Para que você realmente Possa sentir A alegria Esse amor Que nós sentimos Aqui Não somente De fazermos Esse programa Mas de sermos Família né Que nada mais aqui Né Nós somos uma família Eu e o Liana Já estamos casados Já há 18 anos Né Henrique e Simone Já ganharam da gente Tem 10 anos a mais E família é isso Família é realmente Tá junto Na alegria E na tristeza Né No próprio dia do casamento O padre Na hora das juras Né Você tem que falar E É isso aqui Nós estamos aqui Para Festejar com você Mas estamos aqui Para te ajudar No momento de dificuldade Então que você saiba Que tem uma pastoral Em nossa paróquia Pronta Para te ajudar Para te acolher Ou seja Para te ajudar Nos seus problemas Ou para te acolher Você que Sempre quis Servir ao Senhor E não sabia O seu lugar Hoje você sabe Nós temos aqui A pastoral familiar Onde você vai poder Ajudar outros casais Onde você vai poder Ajudar outras famílias E Deus nos recompensa Muito quando fazemos O bem ao outro Então venha Aqui Realmente participar Conosco Que o Henrique E a Simone Eles vão te acolher Com muita alegria E como é uma semana Nacional Eu tenho certeza Que em qualquer paróquia Você vai conseguir Ser bem acolhido Você família Mas mesmo que na sua casa Ninguém procure a igreja Ninguém vá à igreja Mas que despertou em você Esse desejo no coração Vá a você Comece por você É assim Que comece por mim Que comece por você Porque nós Através da nossa oração Através da nossa renúncia Para seguir a Deus Para seguir a Jesus Cristo Nós evangelizamos Dentro da nossa casa E é isso que nós Estamos Chamando Chamando você Para vir participar Você Sua família Ou então somente você Mas venha participar Vá participar Na paróquia mais próxima Da sua casa Mas não deixe de ir Vamos vivenciar Nessa semana Tão abençoada Que eu tenho certeza Que será E hoje Então nós vamos Nós temos outro casal Para rezar conosco Terço Terço da Sagrada Família Olha que bom E nós queremos Unir a você Nesse momento Para rezarmos Esse terço Colocando a nossa família Você Coloque a sua família Coloque a dificuldade Que a sua família Esteja enfrentando Nesse momento Coloque Reze conosco Esse terço É bom E é necessário Nós entrarmos Em oração E nós hoje Estamos aqui Para entrar Em oração Contigo Porque juntos Nossa oração Chegará ao céu Mais rápido Quando nós nos unimos Porque a própria palavra Nos diz Onde há mais de dois Reunidos em meu nome Aí eu estarei Jesus está aqui Nesse momento É o Espírito Santo De Deus Que age É o Espírito Santo De Deus Que age Nesse casal Aqui Para estar à frente Dessa missão De todos os servos Da pastoral É o Espírito Santo Porque por nossa vontade Própria Não iríamos Porque nós não temos Nós somos fracos Fracos na fé Mas é o Espírito Santo Que nos move Então por isso Cantemos uma canção Clamando esse Espírito Santo Para começarmos A entrar nessa oração A oração da Sagrada Família Porque é isso É unir Rezar Pela nossa família Então cantemos essa canção Já em oração Para iniciarmos O nosso Santo Terço Vem Espírito Vem Espírito Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Viver Vem Espírito Clama esse Espírito Santo Vem Espírito Declara esse Espírito Santo Que sozinha você não pode Que sozinho você não consegue Sozinho eu não posso mais E pede o Espírito Santo de Deus Para conduzir você Sozinho eu não posso mais Não queira ser conduzido Pela sua própria vontade Mas pela vontade de Deus Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais Realmente amar Realmente seguir a Jesus Cristo Sozinho eu não posso mais O Espírito Santo de Deus Entra E age O Espírito Santo de Deus faz Que sejamos servos corajosos Que sejamos famílias corajosas Em nome de Jesus Aquilo que Deus quer Então vem Espírito Santo Sozinho eu não posso mais Sozinho nós não somos dada Sozinho eu não posso mais Precisamos de você Espírito Santo Sozinho eu não posso mais Precisamos de você nessa Semana Nacional da Família Que nós possamos viver essa semana Totalmente mergulhado No amor de Deus para com a nossa família E que essa semana se estende em oração Através de todas as pastorais De todas as paróquias Do Brasil, do mundo inteiro Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre pontos pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Família que reza unida Permanece unida E nesse terço Coloque você a sua intenção Pense Que Jesus já vai acolhendo A Sagrada Família já acolhe a sua intenção E juntos aqui nós iremos rezar Com muita determinação Com muita fé Porque nós acreditamos na proteção da Sagrada Família E nós sabemos que a Sagrada Família Irá proteger a sua família Desse passo na fé Nesse terço Rezemos Pelas nossas famílias Nesse terço Rezemos Por essa semana Que vai se iniciar Por esse projeto tão bonito Que é a igreja em saída Em saída Atrás das famílias E se você se sentiu tocado Entre em contato Você aqui da região Do Distrito Federal Entre em contato com a paróquia de São Pedro Que eles vão passar pra você o contato Da Simone, do Henrique Às vezes você sentiu aí vontade de recebê-los Entre em contato Dá esse passo na fé Dá esse passo na fé Então vamos rezar esse terço Voltado pra família Voltado pra família E que cure Liberte de todo o mal Família que reza unida Permanece unida Jesus Maria José A minha família voca é Jesus Maria e José A minha família voca é Jesus Maria e José A minha família vossa é Jesus Maria e José A minha família vossa é Jesus Maria e José A minha família vossa é Jesus Maria e José A minha família vossa é Família que reza unida Permanece unida Nesse segundo mistério quero oferecer Por todos os namorados Por todas as pessoas que estão noivas Por todas as pessoas que ainda pensam Em constituir uma família Para que desde já Jesus possa agir No coração de vocês Para que vocês possam formar uma família santa Que seja exemplo para outras pessoas Outras pessoas que realmente Têm essa vocação e tem esse desejo Família que reza unida Permanece unida Jesus Maria e José Minha família vossa é 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 Jesus Maria e José Nesse terceiro mistério Vamos rezar pela pastoral familiar Quero rezar em especial pela Simone, pelo Henrique Que está aí à frente da pastoral familiar Aqui da paróquia de São Pedro Mas vamos estender a nossa oração Para a pastoral familiar de todas as paróquias Que realmente o Espírito Santo de Deus conduza essa pastoral Que realmente seja uma pastoral santa Uma pastoral totalmente comprometida com o reino de Deus Em levar a palavra para as famílias Família que reza unida, permanece unida Jesus, Maria e José Minha família vossa é 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 Jesus, Maria e José Jesus Maria e José, minha família vossa é, família que reza unida, permanece unida. Neste quarto mistério, quero oferecer para todos os filhos que virão desses novos matrimônios, para que sejam crianças, jovens e adultos abençoados, e queiro semear a semente do amor. Mas unida, permanece unida. Jesus Maria e José, minha família vossa é, Jesus Maria e José, minha família vossa é, Jesus Maria e José, minha família vossa é, família que reza unida, permanece unida. Neste quarto mistério, eu queria, pelas famílias que a pastoral vai visitar nesta Semana da Família, que sejam famílias abençoadas, que sejam famílias transformadas, que a nossa participação na Semana da Família seja uma participação efetiva, que a gente possa tocar no coração dessas famílias, que eles retornem, se estiverem afastados, que retornem para o colo de Deus. Eu quero colocar aqui também em especial a família da Viviane, que ela recebeu alta do hospital, não só por ela, mas por toda a sua família, e por todas as famílias que nos pedem oração. Amém. Nesse quinto mistério, eu quero colocar todos os pais. Esse domingo agora, vamos estar comemorando o Dia dos Pais. Então, eu quero que esses pais, quero pedir a Deus, para que derrame o Espírito Santo sobre todos os pais do mundo inteiro, e sobre nós filhos, sobre aquelas pessoas que já perderam o pai, mas que nesse dia do Dia dos Pais, sempre se sente uma dor, um aperto no coração, mas que esse aperto seja apenas saudade, porque nós temos a certeza, a confiança em Jesus Cristo na vida eterna. Então, que nós possamos rezar esse quinto mistério também, por todos os pais, os vivos, os mortos, e os que vão se tornar papais ainda. Amém. Quero agradecer a Deus pelo dom de ser pai, que realmente tenham duas filhas. Quero agradecer a Ele por Ele ter me dado este dom, e por todas as pessoas que sonham em ser pai e ser mãe. Para aquelas pessoas que realmente, às vezes, têm algum problema de saúde, que Deus possa tocar em cada um, para que eles possam realmente ter a graça de ser pai, de ser mãe, de constituir uma família. Família que reza unida, permanece unida. Vamos juntos dessa vez? Jesus Maria e José, minha família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, bradãos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos louvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a família, como vai. Aguardamos vocês no próximo programa, próxima sexta-feira, às 10 horas. Estaremos pelo YouTube, estaremos pelo Facebook e também pela rádio Renascidos em Pentecostes. Quero aqui agradecer imensamente a Deus pela vida de vocês, pelo matrimônio. Então, os parabéns para você, Henrique, por ser papai. Parabéns pelo Dia dos Pais e que Deus abençoe essa caminhada, essa jornada, que eu tenho certeza que está em boas mãos a paróquia de São Pedro, com a pastoral familiar sendo conduzida por vocês. Na verdade, sendo dada uma continuidade de um trabalho tão bonito, que sempre a pastoral familiar vem fazendo. Então, que o Espírito Santo de Deus os proteja e vai sempre abrindo as portas e conduzindo essa caminhada. Obrigada, meu bem, por mais uma vez estarmos aqui. Obrigado a todos, obrigado, amor, por estarmos juntos mais um dia. Parabéns para você, então ele vai ficar com ciúmes. Parabéns pelo Dia dos Pais, né? Eu falei só para o Henrique. Parabéns a todos os pais. Quero desde já desejar um feliz Dia dos Pais para você, que já é pai. E desejar para você que tem no seu coração esse desejo que Deus realmente possa derramar essa graça em você. Que todos sejamos muito felizes e possamos derramar esse amor sobre os nossos filhos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Até a próxima. Fiquem com Deus e Nossa Senhora, com o anjinho da guarda e feliz fim de semana. Obrigada. Chuva de graça, pedimos a Ti. Obrigada, Senhor. Chuva de graça, derrama em nós. Exaltar o Teu Santo Nome. Obrigada, Senhor, por este programa. Obrigada, Senhor, pelas palavras, Senhor. Obrigada, Senhor. Legenda Adriana Zanotto